Eu ando com sorriso a mais Eu ando com sorriso a mais Eu ando com sorriso a mais Você lembra de nós pra ter prazer Ontem quando falei com você meu coração parou Você está com ela e eu com outra Mas eu não te esqueço Eu ando com sorriso amarelo disfarçando a dor Se estou feliz ou não, você não sabe se é o meu segredo